e fala pessoal beleza boa tarde estamos aqui no centro de jabuatão dos baralapes vamos atender um parceiro aqui a coisa eu vou dar um giro pela belamar vamos embora opa direita esquerda meu parceiro escolha aí eu vou seguir em frente centro de jabuatão dos baralapes pernambuco faz tempo que eu não ando por aqui eu ando mais pelo interior do que aqui pelo centro de jabuatão vamos pegar um olho aqui na beira mal é a brisa meu amigo eita como diz o matuto ao frescor direita ou esquerda nem direita nem esquerda seguir em frente não é contramão eu vou entrar na contramão aí eu tô certinho agora vamos aqui opa aqui entra isso eita olha bmw é linda meu parceiro parabéns pessoal isso aqui é a praia de piedade é a praia mais perigosa do mundo praia é aria tá pessoal o mar vamos lá chegar até ali mostrar pra você mostrar pra você esse marzão aqui esse é o mar mais perigoso para você tomar banho meu amigo o tubarão o tuba como dizia os trabalhões o tuba vem buscar você com água pelo joelho e eu vou mostrar pra você aqui agora já terminei o dia de trabalho fiz o atendimento pra você mandar a fatura para o cliente olha esse marzão pessoal eita égua olha aquela placa vermelha ali ó não entre não sem a instrução do profissional que aqui você pode ser degustado diz que tubarão não come ao cheiro da brisa do mal eita rapaz dá pra mandar essas fotos daqui não deixar umas fotos bem lisinho aqui porque essas fotos daqui é cruel esse é o mar mais perigoso para tomar banho do mundo meu amigo aqui não brinque não que os tuba aqui joga isso que é pra puxar você pra dentro d'água o negócio aqui é complicado esse tubarão aqui é diferente é diferenciado as meninas correndo agora essa brisa fresquinha aqui e meu amigo olha que delícia eita chábia jaqueta um pouquinho aqui que eu tô sem pressa a forte gostoso o marzão cartão postal aqui do meu recife mas é extremamente perigoso a pessoa que não é permitido uma banho de mar porque você pode acabar sendo degustado e aqui tubarão não come carne humana né mas o problema aí não é ele comer o problema é degustação que ele faz aprovada né onde ele morde eita égua olha aí o mar mais perigoso eita estão botando gráder a indício de obra tá tá pra mim ó cerca a praia é obra essa moleza aí cabeça branca cabeça branca tá parecendo que é o chefe uma cara de mal um bigodão que parece uma foca vamos embora olha ali tá vendo tem que ficar bem distante da água tá vendo ali onde é que a turma tá a uns 10 metros da água não entre não meu parceiro se entrar aí é problema o mar mais perigoso do mundo pra tomar banho aqui um pouco mais a frente fica a praia de boa viagem saque dia de domingo é lotado meu amigo deixa eu apertar um pouquinho aqui pra gente isso aqui a noite pense no movimento a noite pessoal correndo pedalando eu venho pedalar aqui a noite mas eu tô querendo subir de de degrau tô querendo sair de um peba eita pra um elite aí estamos treinando pesado hoje é dia de pedalar aí 72km 72km é muito pouco tenta pedalar vai lá pega a bike tenta pedalar 72km ah Jesus 54, 72 e 80 são 3 pedaços por semana valeu mais um parceiro é muito show já pensou você vir passar umas férias aqui eita uma tagra 900 ali é muito show pessoal parque maria lindo e aqui o mazão pessoal olha o mazão eita é bonito eu vou dar uma paradinha ali pra filmar pra você mais de perto isso aqui aqui eu posso estacionar eu posso estacionar aqui olha aí que mazão pessoal uma barraquinha de coco pra dar aquele relaxe aí olha aí tá vendo show né não esse é o meu recife deixa eu dar uma chegadinha na beira maria pra você só um minutinho deixa eu parar a bike aqui aqui não tem perigo não olha só esse mazão pessoal curte aí o visual chora não que delícia a prata cheia nessa área aqui sempre fica um parte de areia ali pessoal poder caminhar pela manhã nessa hora o mar tá cheio ok então vamos lá e aí gostou vamos embora muita calma nessa hora isso aqui dia de domingo tu é doido isso aqui dia de domingo é lotado meu amigo olha só a brisa deixa eu abrir a jaqueta aqui um pouquinho essa brisa aqui oi eita jipão bonito 4x4 será que bebe esse garoto? devagar aqui sem pressa sem correria olha aquele navio eita essa aqui é a avenida a avenida mais famosa do meu recife a avenida boa viagem deixa eu ir pra esse cantinho aqui tem um camaradinha com excesso de pressa aqui atrás de mim deixa eu dar espaço deixa eu dar espaço pra esse maluco deixa eu dar espaço a carreira aqui ali vim tu é doido devagar 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 trabalhador olha o outro aceler meu filho teve um que bateu aqui que o motor voou um acidente aqui um tempo atrás onde 5 jovens vieram a óbito o cara deu uma pancada mesmo com o carro que o motor foi parar quase 50 metros à frente sai daí caramelo vai pra lá vai que é na perda o apetito o maior tá abadu olha só pessoal já pensou você de férias caminhando nesse calçadão aqui aí fica a dica pra você tá nada de cordãozinho de olho no pescoço nada de ficar né dando vacilo com o celular aqui a noite aqui tem todo tipo de gente mas fora isso é muito show vamos embora apertar um pouquinho aqui pra gente poder chegar no polo pina olha ali os guarda vida ali o pessoal que trabalha na praia já tá recolhendo suas mesas cadeiras etc as babás cuidando dos meninos e aí só algumas só algumas horas alguns minutos 20 minutos 20 minutos é aí tu vai fumando no coração tá fumando isso aí tu não vai em coração pra fumar exato aí quando é de noite bate no canal do youtuber vai meninas vamos embora olha aí continuo aqui nosso rolezinho aqui no na orla de boa viagem cartão postado no recife olha aí meu amigo G como é que você vai vir dar um rolê aqui da sua CB zona aqui eita de Guarujá pra cá é um bocado de chama meu parceiro já pensou em passar um final de semana aqui em boa viagem eita olha aí muito top não Guarujá ainda vou conhecer Guarujá Guarujá Santos Itália em Peruíbe e assim sucessivamente eita olha o endividado aí acelera meu parceiro é isso aí dá espaço pra máquina aí não toque nele não pelo amor de Deus em nome de Jesus então você vai ter que vender um fico e um pulmão pra pagar um arranho num carro desse tá cheio de cota pra pagar não eita será que o IPV é uma tainha uma máquina um BMW BMW não cara isso é Mercedes que BMW isso é uma mercedona convencível em boa viagem olha olha a largura desse pneu trabalhador dois pneus desse documento um lado do outro vou perguntar se ele quer trocar na minha moto lindo doito é só passeio Ferrari eita tá preocupado com o IPV pelo jeito tá nada meu amigo quem tem um carro desse não tá preocupado com o IPV não é uma máquina bonito demais bonito demais a vida boa viagem a casa dos guarda-vidas ali que fica ali observando o mar vamos embora que brisa gostosa meu amigo o calor vai embora ligeiro o calor vai embora ligeiro oito a lombada eletrônica aqui olha a lombada eletrônica olha a lombada eletrônica as meninas malhando academia da cidade olha só a madame com seus cachorros de estimação é muito raro ver um caramelo na corrente mas aqueles cachorros de madame com certeza mas os caramelo os caramelo é patrimônio meu amigo não tem esse negócio não isso aqui é o polo pina é a praia onde todo mundo se conhece a famosa praia do ui todo mundo se conhece eu mesmo quando era moleque eu vinha muito aqui vamos embora eita a placa tem até um buraco a placa da motocard polo pina pra você e aí você gostou é parceiro aqui é o cartão postal da minha cidade a orla de boa viagem um dos metros quadrados mais caros do brasil vamos olha aí o palo pina pra você um rolezinho aqui na orla de boa viagem aqui fica as quadras campo de futebol pra bater pelado uma vez a gente organizou com os amigos pra ir fazer uma pelada aqui um churrasco aqui a noite aí precisamos uma churrasqueira carvão carne à vontade foi bom demais vamos repetir aquela dose mas mais vezes é muito bom olha aí isso é o famoso prédio jcpn joão carlos vamos lá e aí pessoal tranquilo e aí você gostou se gostou deixar seu like comente aí tá bom você conhece a orla de boa viagem você já conhecia a orla de boa viagem deixa aí o seu comentário tá bom estaremos respondendo a todos deixa a gente sair desse trânsito aqui que o trânsito tá pesado ok valeu valeu deixa seu like se você ainda não é inscrito no canal se inscreve aí dá aquela força ao pernambucano tamo junto e misturado daqui a pouco a gente volta vai ser rapidinho tá bom finalizando aqui esse esse rolezão aqui na orla de boa viagem beleza valeu fui